Pimpam! 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 Vamos lá! Pimpam! 1-9-0! Qual é a emergência? Socorro! Meu amigo precisa de ajuda! Mobilizar! V-V-Virando a direita V-V-Virando a esquerda Vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai salvar o nosso amigo Pirem! Aqui! Escada! Prontos para ir! Pimpam! 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 Misão comprida! Pimpam! 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se!